Ô mulher, por favor, coloca um batom, nem que seja clarinho, nunca te pedi nada. Esse é o comentário da seguidora Rosa Veiga. Gente, hoje eu vou contar uma coisa pra vocês, porque no último vídeo tiveram vários comentários perguntando se minha irmã, se ela mora comigo ainda. Eu trouxe ela para ajudar, claro que morando na minha casa, eu falei com a minha mãe, olha, eu vou ajudar, mas também eu não vou ser mãe dela, ela também precisará me ajudar e tudo mais. Ela concordou, minha mãe concordou e ela veio. Eu tô falando isso porque talvez no vídeo de ontem, quando eu falei que eu, pra trabalhar, eu revezo com o Valério, talvez alguém pense, poxa, a irmã dela tá ali, por que não ajuda? Então, é assim, é que todo mundo se ajuda e minha irmã não poderia ser diferente. Ela me ajuda, me ajuda muito. Não só eu ajudo ela, mas ela também me ajuda. Inclusive, ela agora chega em casa em torno das duas e meia da tarde, né? Porque ela vai pra Milão, depois volta pra cá, que é fora de Milão, assim como eu também vou pra Milão e depois volto. Ela chega em torno de duas e meia e tal. E aí, ela ajuda com as crianças. Só que, o que acontece? Como eu falei, eu trouxe ela aqui pra poder melhorar de vida. Não pra ser minha empregada, não pra ser minha babysitter. Claro que, sendo tia, e eu também faria, ela está aqui, a gente ajudou e tal. Ela também se sente de ajudar. Ajuda muito, serviços de casa também. A gente divide, ou eu limpo, ou ela limpa, ou eu cozinho, ou ela cozinha. E ajuda, sim, gente. Ajuda com as crianças também. Mas eu não coloco isso como obrigação dela. Mas ela ajuda muito. Inclusive, assim, quando ela não está trabalhando de acompanhante, porque aqui, quem não sabe, quem trabalha de acompanhante, fica 24 horas no trabalho. Ou seja, vai no domingo e volta só no sábado. Tá entendendo? Então, fica só eu e o Valério com as crianças. E eu também não quero pegar, por exemplo, ah, vou arrumar um trabalho porque tem minha irmã e tudo mais. Não quero pegar, colocar essa responsabilidade nas costas da minha irmã. Se ela não está trabalhando, não tem nada pra fazer e tudo mais. E quando eu preciso, realmente, por exemplo, agora do dia 8 ao dia 3, eu vou trabalhar muito, porque minhas duas patroas vão viajar e me pediram pra ajudar. E uma delas me pediu pra ajudar de segunda a sábado. E eu, na terça e na quarta, eu vou pra outro lugar. Mas aí eu já concordei com as duas, elas se conhecem. Então, vou sair de uma casa e ir pra outra. E aí, como que faz pro Valério ir trabalhar? E aí eu perguntei minha irmã se ela poderia me dar uma força do dia 8 ao dia 13, né? Voltando pra casa, porque ela também tem a vida dela, né, gente? Ela sai também, tem vida lá fora. Eu vejo, assim, muita gente que traz família pra Itália. Eu já ouvi muito falar de pessoas que tiram a liberdade. Falam pra família, vem e tal, pra poder trabalhar aqui na Itália. Vou te ajudar e tudo mais. E depois, quando a irmã ou qualquer parente, até amiga, chega aqui, se torna escravo, empregado. Realmente, a pessoa coloca a casa toda pra aquela pessoa limpar, fazer tudo dentro de casa. desde limpar a casa até jogar o lixo fora. E eu sempre achei isso super errado. Eu já ouvi casos aqui, ouvi, né, não vi pessoalmente, mas de pessoas de confiança, de pessoas que ficarem encarceradas mesmo. Encarceradas, que se fala, quando a pessoa, numa prisão, pra poder ser mais específica, a outra pessoa deixava a irmã trancada dentro de casa pra ela não sair. A irmã tinha que limpar a casa, tinha que cozinhar, tinha que fazer tudo. E esse não é o meu objetivo. É claro que eu sei que vocês perguntaram no sentido de ajuda mesmo, né, já que eu trabalho, já que ela mora comigo. Só que a vida aqui na Itália é muito corrida. Ou ela fica me ajudando e não ganhando e perdendo tempo, ou ela corre atrás do dela também. E ela tá correndo atrás do dela e quando ela pode, ela ajuda sim. Quando ela tá em casa, de folga, quando ela chega, ela ajuda. E é uma ajudando a outra. Então, achei muito importante voltar aqui pra poder vocês saberem, né, o que que ela está fazendo. Ela é muito tímida, por isso que ela quase não aparece no vídeo. Eu não forço muito. Quero fazer um outro vídeo com ela, pra ela contar a experiência. Porque agora ela tá falando italiano, ela chegou aqui sem falar nada. Foi assim, de Deus mesmo, ela ter vindo pra esse trabalho, né, que essa amiga ofereceu. Ela não trabalha mais nessa casa como acompanhante. Ela agora já trabalha diretamente pra pessoas italianas. Ela chegou pra trabalhar com essa brasileira. E agora que ela já fala italiano, ela já, ela mesma já procura trabalho. Ela vai na agência, né, que se fala. Agência de emprego, ela mesma procura emprego e tal. Tem os contatos dela, já progrediu bastante. Eu gostaria que ela viesse um dia desses aqui, pra poder contar pra vocês, né, a experiência dela. De como foi pra ela aprender a falar a língua. Ela já fala, conversa com pessoas italianas. Já trata de trabalho com pessoas italianas. E isso é muito bom. É, o batom é realmente a clarinha, que nem eu tô vendo nada. Mas, pra poder satisfazer a vontade aí da seguidora. Achei tão carinhosa a forma com que ela disse, que eu falei, no vídeo de hoje eu vou colocar um batomzinho. Então é isso, gente. Eu acho muito ruim quando você quer ajudar uma pessoa, mas pensando em você. Pensando, ah, se eu trouxe, por exemplo, pensando assim, ah, se eu trouxer essa pessoa do Brasil, vai me ajudar muito aqui na casa, na limpeza, etc. E tal. Eu não peço nada, sabe? Só quando é assim, igual do trabalho mesmo, que eu tenho que ficar mais tarde, realmente eu preciso. Mas eu não fico assim, Thaís, lava o banheiro. Thaís, lava a louça. Eu já falei pra ela antes de vir, que é uma ajudando a outra. Então, se eu tô fazendo uma coisa, ela faz outra. E é assim que a gente colabora uma com a outra. Eu acho que se você quer ajudar uma pessoa, você tem que se entregar mesmo, querer o melhor pra essa pessoa, fazer ela avançar, fazer ela progredir, sem pensar que ela vai mais longe que você, e sem pensar em te beneficiar por isso. Hoje em dia tem pessoas que falam muito de gratidão, ai, que pessoa ingrata, ai, que isso, ai, que aquilo. E uma vez me falaram assim, ah, você não tem medo da sua irmã depois crescer na Itália e ser ingrata a você? Respondi que não. Respondo aqui no vídeo que não. Porque eu não fiz pra ser beneficiada. Mas isso me trouxe muitos benefícios, porque eu vivia aqui sozinha, não tinha família, não tinha ninguém. Hoje eu tenho uma irmã, da parte da minha família, parte do meu sangue. Meus filhos não tinham nenhuma família da minha parte aqui, da parte da minha família aqui. Hoje em dia ele tem uma tia, ele fala português tão bonitinho, tia Thaís. Minha filha também tia, quando ela chega ficam tudo felizes. Então eu não trouxe pra me beneficiar, mas eu estou sendo beneficiada de alguma forma. E se acontecesse de um dia ela voar e não se lembrar de mim, é meu sangue. Vou ficar feliz do mesmo jeito, porque eu vou falar assim, caramba, se ela estivesse lá, ela não teria conseguido isso aqui. Então vai ser bom do mesmo jeito, por mais que suponhamos, não penso, né gente, porque na minha família, realmente eu não tenho do que reclamar das minhas irmãs, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe. Mas se isso acontecesse, eu não ficaria mandando indireta, igual muita gente, que ingratidão, que não sei o quê. Porque tem pessoas, quando escrevem isso, gente, quando as pessoas escrevem que a outra pessoa é ingrata, geralmente é porque um dia aquela pessoa ajudou e quando ela precisou da ajuda, aquela pessoa que ajudou não pôde ajudar ela. Porque pode acontecer também de eu ajudar uma pessoa, mas quando eu preciso da ajuda, aquela pessoa realmente não poder me ajudar. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Então assim, eu não posso ajudar uma pessoa pensando em ser ajudada. Eu quero ajudar uma pessoa porque eu quero ajudar por amor mesmo aquela pessoa. Quando você ama, o amor é um amor incondicional. Ele não tem condição. Não tem condições. Não é verdade? Então é isso. Eu passei aqui só para poder dizer que minha irmã me ajuda mesmo. Me ajuda sim. Quando ela está em casa, eu estou trabalhando, ela chega antes. Eu chego, as crianças já estão de banho tomada, já comeram. Às vezes já estão até dormindo, porque eu sei que ela está em casa. Eu faço às vezes horas a mais no trabalho, porque eu sei que ela está aqui. E às vezes eu chego, já está tudo feito. Eu não preciso fazer mais nada. Mas eu não posso me apoiar nela para tomar decisões na minha vida. Porque ela não vai ficar aqui para sempre. Eu espero. Eu desejo que ela saia da minha casa um dia, mas não saia porque eu expulsei. Saia porque conseguiu algo bem melhor, porque conseguiu se estabilizar e ser independente sem precisar da minha ajuda. Ou que ela arrume um casamento, arrume uma palavra feia. Ou que ela encontre o amor da vida dela. Seja lá o que for, sabe? Eu espero que ela consiga alcançar os objetivos dela. E eu vou estar muito feliz por ter ajudado. Então, muito obrigada a vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Um abraço para minha irmã, que me ajuda muito. O nome dela é Thais. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, curta aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.